No dia 6 de abril de 1992 morria em Nova York, nos Estados Unidos, Isaac Asimow, escritor e bioquímico. Nascido no dia 2 de janeiro de 1920 nascia em Petrovichy, na Rússia, ele praticamente cresceu nos Estados Unidos, já que chegou ao país com apenas 3 anos de idade. Criado no Brooklyn, em Nova York, ele estudou na Universidade de Colúmbia, onde obteve PhD em bioquímica. Antes de iniciar sua carreira acadêmica, ele já havia começado a publicar suas histórias ainda adolescente. O Cair da Noite, 1941, é frequentemente denominado o melhor conto de ficção científica escrito em todos os tempos. Outro livro seu, Eu, Robô, 1950, influenciou imensamente outros escritores que abordaram o assunto da inteligência artificial. A trilogia da Fundação, 1951-53. Que faz parte da série do Império Galáctico, e que logo combinou com sua outra grande série dos robotes, é amplamente considerada um clássico. Asimow também escreveu livros de não-ficção científica, que agradam aos leitores por sua lucidez e humor escritor com uma imensa produção. Ele publicou mais de 300 volumes em sua vida.